Como montar referências bibliográficas de e-mail? Acompanhe este vídeo e veja passo a passo como montar referências bibliográficas. Este é o último vídeo da série. Não, pera. Era o último vídeo da série. Recentemente, no mês de novembro de 2018, a BNT soltou uma atualização sobre a NBR 6023 de 2002. A NBR 6023 de 2018. Eu vou fazer o vídeo extra comparando as referências de 2002 com as atualizações de 2018. Fique tranquilo ou tranquila, porque eu vou comparar um por um. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de deixar o seu like e se não for inscrito, se inscreva. É de graça e você ainda pode escrever deixando as suas dúvidas. Olha, hoje eu tenho um pouco mais de 65 mil pessoas inscritas no meu canal e quase 5 milhões de visualizações no canal. São números que eu não consigo imaginar. Meu mais sincero agradecimento a você que acompanha este projeto. Pois bem, vamos falar da referência de e-mail. Muito cuidado, a própria BNT diz que as mensagens que circulam por intermédio do correio eletrônico devem ser referenciadas somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte para abordar o assunto em discussão. Mensagens trocadas por e-mail têm caráter informal, interpessoal e efêmero e desaparecem rapidamente, não sendo recomendável o seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa. Mas, às vezes, a gente só consegue uma informação através de e-mail. Sendo assim, como isso ficaria? Inicie pelo nome do remetente do e-mail. Em seguida, apresente o título do e-mail recebido, em destaque, seguido da expressão mensagem pessoal, entre colchetes. Depois, escreva mensagem recebida por e indique o e-mail do remetente entre o símbolo da divisa, o menor, escreve o e-mail e o maior, seguido da data em que foi recebida. Este exemplo abaixo é um exemplo verdadeiro em que eu fiz uma observação em um manual de uma instituição de ensino superior e esta observação foi parar nas referências do manual. Agora, é só seguir o exemplo e montar as suas referências. A princípio, eu fiz o planejamento para 16 vídeos. Este projeto teve início em julho de 2018 e estamos concluindo agora. Este projeto só teve início por causa dos comentários nos vídeos de assinantes do canal pedindo ajuda para montar as referências. Como eu disse, este canal só existe por sua causa. Meu muito obrigado por sugerir temas, enviar suas dúvidas, suas críticas e sugestões. No próximo vídeo, eu vou fazer o confronto entre a NBR 6023 de 2002 e a NBR 6023 de 2018. Um forte abraço e até o próximo.